E agora na TSF Madeira, a canção da sua vida, hoje uma escolha de João do Bailinho, popular artista madeirense. Passa na TSF. O meu falecido pai nunca me bateu, porque ele teve, ele emigrou eu tenho sete anos, ele teve 19 anos no Brasil, e então eu comei muitas pancadas da mão da minha mãe, foram bem dadas, foram bem dadas. Só assim é que eu consegui endretear. Então, assim foi, a minha mãe afelizou-se mais comigo, nessa época, que algumas mães com 5 e 6 filhos. Havia mães que tinham 5 e 6 e 7 e mais, a minha mãe tentou-se mais comigo que as outras mães todas. Mas, finalmente, a minha mãe um dia deu-me uma malha, e a partir daí o João passou a ser outro, devia-te ser mais cedo. E agora, é a canção da minha vida que vamos ouvir agora. Minha mãe um dia deu-me uma malha, quando eu era rapaz. Minha mãe um dia deu-me uma malha, quando eu era rapaz. Minha mãe um dia deu-me uma malha, quando eu era rapaz. E meu avô disse a cegueiro, ele ainda merecia mais E meu avô disse a cegueiro, ele ainda merecia mais Isto é só para dizer, como eu era bom rapaz Isto é só para dizer, como eu era bom rapaz A canção da sua vida, hoje escolhida pelo popular artista madeirense João do Bailinho, fica aqui a sugestão, neste fim de semana A melhor espetada na zona do Porto da Cruz Para conhecer também ao vivo e ouvir e saborear Tudo o que o João do Bailinho tem para oferecer Um artista madeirense que hoje vai escolher a canção da sua vida A TSF Madeira